Leilões online podem até ser uma opção barata para comprar um veículo, mas para muitas pessoas eles se tornaram um pesadelo. O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do celular e veja oito cuidados que você deve ter para não cair nesse tipo de golpe. Esse casal que prefere não se identificar gastou 17 mil reais num carro que nem existia, vendido por um site falso de leilões. Assim que o pagamento foi feito, eles tentaram o contato, mas foram bloqueados. A mulher era comprar um carro mais em conta, que desse para trabalhar, e trazer a renda de novo para dentro de casa. Essa mulher, que também não quer ser identificada, perdeu 40 mil reais em um leilão virtual falso ao comprar um caminhão para o pai dela. Depois de cair no golpe, ela questiona até o contato da nossa produção. Eu queria ver a sua imagem. Antes de fazer a transação, ela realizou diversas pesquisas para evitar ser enganada. Mesmo assim, não teve sorte. Aí eu pesquisei para ver sobre leilões falsos. Estava lá falando que teria que ter o selo homologado do Tribunal de Justiça, tinha que ter o selo de leiloeiro, e tudo isso batia no site, tinha tudo certinho. Assim como o casal, ela foi bloqueada pelos golpistas horas após o pagamento. A gente foi na agência, naquele dia mesmo que a gente fez a transferência, ele tinha sacado todo o dinheiro. Em todo o país, as denúncias de falsos leilões cresceram mais de 900% de janeiro a junho deste ano, em comparação ao segundo semestre do ano passado. Os golpes ficaram mais frequentes desde o início da pandemia. Não é que as pessoas estão caindo em leilões e tendo golpes em leilões. Estão caindo em sites falsos de leilão. No mês passado, a Polícia Civil de São Paulo prendeu sete suspeitos de praticar esse tipo de crime. No meio dessa pandemia, todo mundo na comodidade de casa tentava arrematar um veículo, um sonho de consumo, e de casa, não podia visitar o lote. São muito convincentes, por internet, por telefone. Parecem confiáveis, mas não confiam.